Olá, meus amados irmãos em Cristo, Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida. Quero primeiramente agradecer a meu Deus por todas as coisas que Ele tem nos dado, pela oportunidade de estarmos aqui e Deus está aqui passando essa mensagem para você. Algo que eu tenho vivenciado na parte do meu Deus, que Ele tem me dado e que Ele tem me feito tantas coisas que eu tenho que passar. Coisas que Deus nos dá são coisas que temos que seguir adiante, levar adiante para passar para você, coisas que eu aprendo, que eu devo ensinar ao meu próximo. Que através de mim, dos meus irmãos, que levam a palavra do Senhor, fazemos crescer a semente da fé, da esperança, do amor em muitos corações. Quero mostrar para vocês, minha irmã, meu irmão, em Cristo Jesus, que o Senhor tem ousado muito para conosco, para fazer milagres de várias formas. E comigo não foi diferente. Eu sempre fui muito em igreja, gosto muito de frequentar a minha igreja que eu frequento. E sempre eu pedia muito que eu via aqueles irmãos pregando, falando as palavras, tudo com perfeição, coisas lindas, sabe, mensagem bonita, de uma forma tremenda. Eu falava, Senhor, me usa na Tua paz. Me transforma, me capacita, me prepara, Senhor. Sou um instrumento nas Tuas mãos, meu Deus. Aumenta a minha fé. Mas a minha fé ainda estava tão pequena, sabe, alguma coisa tinha que mudar dentro de mim. E então, nos certos dias para cá, Deus tem me dado muitas coisas. Eu fui liberta. Deus me libertou. Me fez renascer de novo. Eu vejo coisas diferentes. O Espírito Santo de Deus fala comigo. Eu tenho recebido muitas mensagens da parte do Senhor. Tenho olhado para a Sua Palavra, que é a Bíblia. Tenho visto coisas que eu nunca tinha visto antes. Em um pequeno versículo ali, de lá eu tiro tantas coisas, tantas coisas Deus fala, que nem através dos gêneros. O início de tudo. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E Ele colocou ele num sono profundo. E através, quando Ele dormiu naquele sono profundo, Deus fez algo muito surpreendente. Ele tirou uma costela daquele homem dormindo. Ele fez uma cirurgia, né? Cicatrizou e ainda transformou em algo. Então, Deus quer nos dizer, em essa palavra, que Ele faz, transforma, muda. Ele usa você, mostra pra você. Muitas vezes nós temos que dormir pra nossa mente descansar. Nosso juízo ter um pouco de sossego pra Deus poder nos mostrar algo que não conseguimos ver durante o dia. que tanta coisa que a gente ocupa a nossa mente, os nossos pensamentos, não deixamos espaço pro Espírito Santo penetrar. E através do sono, Deus faz milagre. Como Ele fez na minha vida. Faz. E eu creio que Ele vai fazer na sua também. Através do sono, fui liberta, renovada, transformada. e recebido muitas bênçãos da parte do meu Deus. E esta semana, eu recebi mais uma bênção, de várias que eu já recebi. Eu sou grata, 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 grata a Deus por tudo. Pelas misericórdias, pelo amor que Ele tem com cada um de nós. Pela minha vida e pela sua vida. Ele nos ama. Eu dormindo, eu acordei, sabe? Mas aquela palavra na minha mente, aquela palavra sobre mim, e eu não parava de dizer aquela palavra, eu parava de dizer aquela palavra. Eu até falei pro meu esposo, quando eu acordo, eu não consigo dormir mais. Porque são tantas informações que vêm pra gente, sabe? Coisas boas, aquela coisa que vem assim, que a gente sente que tem que falar. Quando a gente sente, recebe aquelas informações, quando a gente tá em meio de muita gente, quanto mais você fala sobre isso, mais você quer falar. Você se sente tão bem, em paz, de passar aquela mensagem. A gente fica recebendo, tá? Aí aquela palavra vinha sempre, só aquela palavra, aquela palavra, aquela palavra. Eu falei pro meu esposo, eu tô recebendo algo de Deus. Só que não é daqui, não são palavras daqui. Eu não entendo, mas ele entende. Então, naquele momento, ele me batizou com línguas. Labaxuri e Gandai. Eu fiquei tão feliz, comecei a chorar. Chorei, 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 chorei. Uma felicidade tão grande, tão grande, tão grande. Eu falei, Senhor, obrigada. Eu não entendo, mas o Senhor entende. Se o Senhor tá me dando, me deu, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. E fiquei, Labaxuri e Gandai. Labaxuri e Gandai. Labaxuri e Gandai. E eu falo, nas minhas orações, nos meus vídeos que eu posto pra vocês, na mensagem que eu passo pra vocês, eu falo. Então, Deus transforma. Ele nos dá as coisas. Deus nos mostra que tudo Ele pode. Porque Ele é Deus. Então, eu quero que Deus transforme a sua vida, meu irmão e minha irmã. Te dê algo pra você ver que o seu coração será preenchido de tanta felicidade, de tanta paz, que você vai querer transbordar e falar pra todos. A minha vontade é de dizer pra todo mundo. Sabe? O quanto eu tô feliz, o quanto eu sou realizada com meu Deus na minha vida. Eu posso ter só o feijão e um ovo na minha dispensa pra comer. mas eu tô feliz. Eu não posso ter dinheiro na minha conta, eu não tenho nada. Mas eu sou feliz porque eu tenho um Deus na minha vida. E Ele preenche tudo, Ele me dá tudo. Então, que Deus transforme a sua vida, meu irmão e minha irmã. Então, não cansa de falar o quanto Deus é maravilhoso. Eu quero que Ele te transforme. Eu quero que Ele mude a sua vida. E eu não canso de dizer Labaxu Yegandai. Uma palavra tão linda que Deus nos dá. Mas é na hora que Ele quer. Só que temos que pedir. Peça pra Deus o que você quer. Peça que Ele transforme você. Peça que Ele transforme o seu coração. Que Ele possa te direcionar nos seus caminhos. Que Ele possa te fortalecer. É, meu irmão, minha irmã. Não podemos deixar e desistir de lutar pelo nosso Deus que nos ama. Muitas coisas querem tirar o nosso pensamento, a nossa mente voltada para o nosso Senhor. A gente tem que lutar muito. Pedir força do nosso Deus que Ele nos dá que Ele nos dá e Ele transforma, Ele muda, Ele capacita, realiza que Ele realize na sua vida tudo. Que Ele plante no seu coração a paz e a felicidade e a felicidade na machura e eganai. Meu irmão, meu irmão, isso eu quero mostrar pra vocês. Que Deus é isso. Deus é Deus de milagres. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente, meu irmão e minha irmã. que este dia que se inicia todos os dias que se iniciar que você possa contemplar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa te direcionar nos teus caminhos te guiando e te protegendo. Se fortaleça na palavra do Senhor. Leia mais, ore, ore por você, pela sua família, por todos. Todos nós precisamos de oração. Tem muitos corações que Deus quer entrar, mas temos que deixar Ele entrar, abrir uma brecha. Que através de uma brechinha Deus faz milagres. Deus te abençoe e te guarde. Labaxuri e eganai. Meu irmão e minha irmã.